Olá, meus amigos, Francisco Aguilar, Jarfel Saara, estamos aqui no estúdio de gravação com o tijolo ecológico na mão, tá? E acontece que tem muita pergunta pra nós. Eu cheguei a ver numa simulação no YouTube mostrando uma cena que o cara tava peneirando terra. Vale a pena peneirar a terra? Ô, meu amigo, vem já ver uma coisa. O triturador Jag 2.500 ou 5.000, ele existe justamente pra moer a terra com cimento e evitar ter que peneirar. Porque o peneiramento é muito cansativo, é muita mão de obra desperdiçada. E ele é superficial, porque você vai peneirar a terra, você vai ter a pelotinha de terra pequenininha, menor, mas isso não quer dizer que o cimento foi introduzido no meio. Então, jamais queira substituir um triturador por uma peneira, não vai dar certo. É desperdício de mão de obra, é desperdício de dinheiro. Bom, muitas pessoas chegam a usar a peneira por uma deficiência do solo. O solo contém pequenas pedrinhas. Então, o que ele faz? Ele passa na peneira pra tirar a pedra. Mas você quer uma dica boa, muda de solo. Pega um solo de um outro local que não tenha pedra. Porque a mão de obra desperdiçada do peneiramento vai gerar um custo desnecessário pra você. Vamos lá. Se você gostou dessa dica, olha aqui a nossa direita, nós temos um QR Code, tá? Pegue o seu celular, abra a sua câmera, tá? E nesse QR Code você vai poder obter muito mais informação do que são dados técnicos que você pode ter sobre fabricação de tijolos ecológicos, tá? Mas se você gostou disso, não esqueça de, logo abaixo, curtir, tá? E participar para que você tenha muito mais informações sobre tijolos ecológicos e outros produtos fabricados pela Jarfel Saara. Um grande abraço pra você, conte comigo! Legendas por TIAGO ANDERSON